Bom dia gente, tudo bem? Tô aqui tomando meu cafezinho. Pessoal, eu vim mostrar pra vocês aqui como que eu comecei o meu dia ontem. Eu tava viajando, né? Pra quem sabe eu tava viajando. E enquanto eu vou fazendo as coisas aqui, vou falando com vocês, tá? Colocar a maquininha aqui de cartão, carregar. Colocar, carregar a maquininha de cartão, sempre esqueço. Pra eu poder vender as caixinhas, né? Que hoje a gente vai fazer umas caixinhas, né? E eu vou contar pra vocês como foi. Gente, eu cheguei de viagem. Três da manhã, cheguei, né? Pra quem sabe eu tava em Manaus. Fui ver o meu namorado e a gente noivou, marcou casamento, tudo certinho, né? E eu voltei pra fazer os ovos de Páscoa. Mas ontem foi assim, corrido mesmo. Eu cheguei duas... Cheguei onze e pouco em Chapecó. E quando eu cheguei meia-noite e pouco na rodoviária, consegui um ônibus pra vir pra São Miguel. Aí cheguei às três horas. Aí às sete e pouco eu já tava em pé. Já tinha levantado. Fui dormir às quatro. Levantei às sete pra fazer as casquinhas, pra atender. A Juliana veio trabalhar, né? A minha ajudante, ela tá ali lavando a moça. Gente, ela veio me ajudar a fazer as casquinhas. E chegou umas horas da tarde, assim. Eu não tava... Tava caindo, gente. Tava doendo minha garganta. Tava caindo de sono. Tava muito mal. Muito mal mesmo. Aí eu fui no mercado, né? Aí eu tô sem carro, tô sem moto, que eu acabei de vender, né? Vender pra mim... Ih, que eu vou casar e vou embora. E eu pensei, eu vou vender, né? Aí eu tive que ir de a pé, gente. Hoje eu passei, sim, um sufoco. E hoje, olha aqui, ó. Nós montamos as caixinhas ontem. Vou mostrar o que a gente fez ontem. Mesmo cansada e mesmo caindo, assim, pros cantos. Não fiz muita coisa. Não me atentei a pegar muito pedido de ovo de Páscoa. Nada disso. O que eu peguei foi as casquinhas, gente, ó. Que são 70 casquinhas. Aí a gente fez ontem, que a gente vai colocar brigadeiro. A gente vai colocar os brigadeiros nessas casquinhas, gente, tá? Lembra aquele vídeo da casquinha com brigadeiro? Né? Que eu fiz, eu peguei essa encomenda aqui, na época. Fiz esses cremes aqui ontem. Que a gente vai fazer, vai colocar aqui, fazer 15 caixinhas. Porque isso aí sempre vende, sempre falta. Então, deixa eu tirar um negócio daqui da tela que tá me incomodando. Então, meu notebook estragou, gente, ó. Tô indignada. Não consigo editar vídeo. Não tô conseguindo baixar vídeo. Eu não sei o que fazer, gente. Porque eu não tenho prática com celular, né? Com celular eu consigo editar, mas baixar, editar, se inscrever, essas coisas. Eu só consigo com o note, gente. Eu tô muito chateada por causa do meu notebook. Porque ele vive estragando. Vou ter que comprar o novo. Tô, assim, sabe o que é? Chateada mesmo por causa do meu notebook. A gente fez essas aqui, né? E conseguimos fazer tudo ontem, gente. Isso aqui, ó. E é por isso que eu fiquei morrendo, morrendo de cansada, né? Esse aqui é o de... A forninha de 30 gramas. Que eu vou colocar numa forninha... Eu vou colocar num... Num potinhos, gente, que eu tenho ali. Que quando eu casar, não vou ocupar. Então, é melhor eu ocupar agora, né? Porque, assim, eu tenho muito pote ali. Pote, copo da felicidade. Tem um monte de coisa ali. Lá, ó. Tem um monte de coisa lá que eu vou ocupar. Porque eu não vou fazer nada, né? Eu vou vender as coisas aqui. O que eu vou fazer com esses potinhos, né? Então, vamos ocupar. Vamos fazer dinheiro, né? Tá lá. E esse aqui é de 50, né? Nessa aqui eu já tenho bastante pedido delas. De 50 gramas. Os potinhos de 50. E eu vou mostrar uma outra coisa pra você, gente. Que eu falei ali, ó. Eu trouxe uma forminha de um quilo. Lá de Ronaldo. Você acredita que eu não consegui trabalhar com essa forma? De jeito nenhum. A forma até quebrou. Eu fiz. Aí vou mostrar pra vocês. O que que foi que aconteceu com essa forma, ó. Ela quebrou. Quebrou aqui, ó, gente. Ó que porcaria. Ai, eu sim fui tirar a casquinha. Eu só apertei um pouquinho aqui. A forma quebrou. E eu tava gravando pra vocês, tá? Vou até deixar um pedacinho aqui. Ó, olha lá o pedacinho que eu tava gravando pra vocês, gente. Ó, fica aí com o pedacinho. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha o que aconteceu aqui, ó. Eu tava gravando, sabe? Mas eu tenho noção, gente, de quanto que faz com o quilo. Dá quatro, quatro desse daqui, nessa forma, tá? Deu pra ter uma noção da quatro casca desse aqui. Só que aí o que acontece? Olha só, tá até uma porcaria aqui porque eu comecei a fazer umas gambiarras depois. Tá com aiva já. Olha o que que acontece aqui, ó. Todas as cascas ficavam com um vãozinho. Mesmo eu enchendo ela bem, ela ficava com... Sempre tinha um buraquinho na casca. Eu não gostei dessa forma, tá? Pra falar a verdade. E olha a grossura que fica a casca, gente, ó. Uma barra de chocolate, ele rende quatro cascas dessas, tá? Com um quilo de chocolate. Casca... Quatro cascas dessas dá forma de um quilo, tá? Pra quem quer saber. Só que quebrou... Quebrou na última. Na última que eu tava fazendo quebrou, tá? Tá lá. Coloquei ali, ó. Vou derreter esse chocolate aí. Vou fazer ovinho aqui. Na verdade, esses ovinho aqui, gente, eu vou colocar na caixa. Quer ver o que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a caixinha que eu vendo. A vinte reais, né? Os brigadeiros. Mas eu não vou vender a vinte. Eu vou vender a vinte e cinco com os ovinhos, tá? Ou a vinte, não sei. Sei lá. Não, não decidir, não. Vou colocar... Claro que eu vou colocar aqui um... Eu vou colocar uma forminha, tá, gente, nelas. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar três ovinhos aqui, ó. E o restante de brigadeiro. E vou fazer a pronta entrega, tá? Vou fazer várias dessas caixinhas a pronta entrega. Pessoal, tô morrendo de saudade do meu noivo. Tô morrendo de saudade da mãe dele. Tô morrendo de saudade de Manaus. Um beijo pra Manaus. Um beijo pros outros lugares também, tá, gente? Mas Manaus é sempre a nova casa. Eu não vejo, por aí não faz mais sentido ficar aqui. Ontem eu tava muito agoniada, gente. Muito agoniada mesmo. Então, vocês viram o que aconteceu, gente? Com a forma? Se já aconteceu com vocês isso aqui, ó. Deixa aí nos comentários. Gente, foi uma guerra. Uma guerra por causa desses negocinhos aqui, ó. Toda hora. Todas as que eu fazia ficavam com um buraco, assim. Podia encher de chocolate na casca que... A gente vai derreter e vai fazer essas aqui, ó. Pra colocar nas caixinhas. Aquelas ali encomendo. Né? Aí encomendo ali. Nós estamos fazendo aqui. Tá uma gueta. Dei de ontem aqui fazendo. Eu tava muito cansada. Falei pra Juliana, vai embora. Que dia é cinco horas da tarde. Gente, eu vou mostrar pra vocês outra coisa. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar... Tem esses potinhos aqui, ó. Eu vou colocar tudo aqui. Aquelas... Aquelas de 30 gramas. Vou colocar nesse potinho aqui, que é um potinho de bolo no pote de 250 gramas, tá? Aqui nessas caixinhas aqui, ó. Eu vou colocar o lacinho. E o hospital me mandou isso aqui, ó. Mandaram ontem pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês. É uma tagzinha. Vai ficar muito legal. Nós temos, gente, só a... Hoje é quarto, né? Só até amanhã, três horas da tarde, pra nós fazer isso aqui. Então, eu vou deixar pra fazer amanhã, que acho que vai dar certo. Ainda falta casca. É 70 cascas. Olha, gente, que lindo. Aí nós vamos colocar a tagzinha. Né? Amarrar com a fitinha. Ih, vai ser muito legal. Olha só que bacana, né? Lindo, lindo, lindo. Amei. Aqui, gente, eu usei vários chocolates que eu tinha ali, né? Eu usei. E daí depois eu compro mais. Depois pra fazer os outros. Eu não vou fazer muito, não, gente. Eu quero focar nessas caixas aqui. Porque essas caixas aqui, vai faltar, gente. Vai faltar. Isso aqui, ó. Eu vou fazer uns ovinhos. Já tenho pra quem vender. Vou colocar uns ovinhos aqui dentro. Vou colocar uns brigadeiros aqui. Não deu tempo de gravar nada pra vocês, né? Que deu péssimo. Não consegui gravar lá em Manaus. Eu preciso ajeitar as coisinhas pra gravar. Essa aqui é a fitinha, gente, que eu vou colocar. Essa é a fita que eu vou colocar pra amarrar. Mas eu vou mostrar pra vocês amanhã, tá? Vou mostrar hoje. Hoje eu vou mostrar esse aqui pra vocês. E queria falar um pouquinho, né? Como eu tô me sentindo. Esse aqui vai ser o plástico que é da Carver, gente. Aquele plástico que eu vou colocar naquelas casquinhas. E tinha um monte de gente pedindo casquinha. Eu não peguei. Não quis pegar, gente. Encomenda da casquinha. Não quis. Então, gente, aqui, ó. Só isso aqui, ó. Eu tenho de pedido. Só isso. Porque eu fui por uma coisa muito especial, né? Eu fui pra Manaus. Então, se eu ficasse me enchendo de pedido, eu ia chegar aqui e eu ia ficar que nem uma louca desesperada atrás de mercado, atrás de comprar as coisas. E eu não tô podendo me incomodar desse jeito, sabe? Eu tô tranquila, porque eu tô tomando, tomo remédio pra hipertensão, né? Aí, quando cheguei aqui, eu comecei a sentir saudade de lá. Aí, comecei a sentir saudade dele. Você acredita que eu sou até doente aqui? Aí, eu pensei, não, eu vou ficar de boa. Aí, uma mulher queria mais onze ou doze casquinhas daquela com brigadeiro. Ai, porque eu coloco uma fita azul, outra rosa, outra não sei o que. Uma casca assim, outra assada. E eu, olha, mulher, eu não vou fazer. Eu, não, não é que eu tô negando, sabe? Porque a gente tem que pegar o que a gente consegue fazer. Por exemplo, tem confeiteira. Eu acho que alguém, várias pessoas vão se identificar comigo agora, claro. Nós temos conta e não podemos negar pedido. Mas também a gente tem que pegar o que a gente consegue fazer. Não adianta a gente pegar um monte de coisa, um monte de pedido e não dar conta. Chorar, reclamar, até amaldiçoar a cliente, às vezes, coitada, que confiou na gente, que gosta do produto da gente. Então, a gente tem que cuidar isso, porque isso acaba fazendo mal pra gente, né? Aí eu falei, ai, meu Deus, eu não vou pegar. Eu não vou pegar porque eu vou ter que comprar fita, vou ter que comprar fita azul, fita rosa, fita não sei o que, fazer casca disso, casca daquilo. Ah, não, eu não quero fazer isso, não. Aí eu falei pra ela, olha, me desculpa, mas já tá lotado. Já tá lotado e eu não vou pegar, não, gente. Pode fazer, não, faz sim, pode fazer. A Juliana tá fazendo aqui, não, pode derreter tudo sem chocolate. Ela vai fazer as casquinhas ali, né, que a gente quer colocar nas caixinhas. Vai rechear, só que não deu tempo de fazer os recheios, nada. A gente ainda não fez, né, que tá muito cansado ontem, só fez os recheios dos brigadeiros. E assim, gente, eu tô morrendo de saudade, pessoal. Assim, vim desabafar com vocês. A gente se acertou muito bem. E assim, acho que vai dar tudo certo. Vou ser muito feliz. No meu novo lugar, nova vida. A minha realidade é diferente da dele, né? Eu vou mostrar pra vocês depois. A minha realidade, ela é bem diferente da dele. Mas eu me acostumo com a realidade dele. Ele tá fazendo a casa lá. Dá pra nós fazer um docerinho embaixo. Eu vou fazer vlog. Vou fazer vlog pra vocês. Quando chega lá, eu quero pintar o nosso quarto. Mas eu quero fazer uma surpresa pra ele, sabe? Isso vai ser só depois do dia 20 de maio. Então, a nossa realidade, ela é diferente, né? Porque eu moro numa cidade aqui que é a 39ª melhor cidade pra se viver. E aqui é uma qualidade de vida, assim, absurda. E se eu mostrar pra vocês, vocês não vão acreditar. A cidade é pequena. É muito linda. Mas eu também consigo me adaptar em lugar assim que nem Monazos. Eu consigo. Porque eu, assim, eu gosto de ver coisas. Eu gosto de ver gente. Eu amei, 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 amei. Sabe assim? Eu tô apaixonada por aquele lugar. Não se preocupem, gente. Porque eu gostei de Monazos, tá? E eu aguento o calor. E eu vou passar meu último inverno aqui. Vamos ver, gente. Deixa eu tomar um golinho de café. Eu acho que eu vou acabar passando meu último inverno aqui. Porque começou a esfriar, ó. Será que dá pra ver? Tá nublado. Não dá pra ver direito não, né? Ó, tá nublado. Olha aquele prédio lá no fundo, ó. Tá 12 graus. Eu vou passar meu último inverno aqui no sul. Depois acabou o inverno, né? Não tem mais inverno pra mim. Que Deus abençoe. Tô saudade da sogra. Saudade da menteada. Tô com saudade de tudo. Tudo, tudo, tudo. Gente, eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Vou mostrar. Agora nós vamos fazer as caixinhas. Só 15 caixinhas. Vamos continuar aqui. Terminar aqui. Pelo menos isso. Porque a tarde eu tenho as compras pra fazer, né? Então, a tarde eu vou fazer as compras de verdade. A tarde, hoje sim, vai ser o dia, né? Tô descansada, dormi. Tava com dor de garganta aqui demais. Fiquei até preocupada, né? Muito preocupada porque eu fui viajar, né? E daí a gente sai e vai pra outros lugares. Aqui eu tô protegida. Mas também nem tanto, né? Não é assim. Aí eu fiquei com dor de garganta. Tomei remédio. E tomei paracetamol. Aí eu fui dormir. Aí eu acordei boa, graças a Deus, né? Então, agora a gente vai trabalhar. Daqui a pouco eu mostro as caixinhas pra vocês, tá? Então, agora a gente vai fazer as caixinhas pra vocês. Daqui a pouco eu mostro as caixinhas pra vocês. E aí 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 Gente Eu tô cansado Já cansei Já de tanto enrolar a briga dele Tô tomando mais um café Segundo café da manhã Era pra mim tá tomando chimarrão Mas eu esqueci de comprar Erva, gente Então eu tô sem erva Então, gente É isso aí, ó Só começando hoje, tá? Eu não vou fazer muita coisa, não Eu pretendo fazer 50 caixinhas 25 Caixinha com brigadeiro, né? Vou cobrar 25 reais Elas com 3 casquinhas daquela de 30 gramas Né? Claro que vai menos brigadeiro, né, gente? Dentro Aí 50, né? 25 sexta 25 sábado Mais as encomendas das casquinhas Que tem bastante encomenda de kitzinho Kit de casquinha Com ciclo casquinha, né? De ovo de colher de 50 gramas Né? Então amanhã a gente vai Hoje a noite Já vou começar Que nem eu falei Os brigadeiro Pra colocar naquelas casquinhas Que são 70 E E também Aí amanhã eu vou gravar pra vocês, tá? Como vai ser Como que a gente vai Embalando, né? Tudo Vai ficar bem bonitinho, né, gente? Eu vou gravar até o tudo pra vocês Daí já que eu não tô conseguindo gravar outras coisas, né? Gravar o vlog aí pra incentivar vocês Né? Não desistam Aí persistem Perseveram Tudo dá trabalho Tudo dá serviço, né? A única coisa assim Que eu aconselho É você Não pega mais a lei das tuas forças Porque Se aconteceu comigo Pode acontecer com qualquer um Né? Eu não sabia dizer não Não sabia controlar Não sabia regular Não sabia botar limite Botar horário E acabei assim Passando por algumas coisas ruins E Às vezes eu relato assim Que é pra ajudar mesmo, né? Não é porque eu tô triste Nada disso As coisas mudaram Graças a Deus Eu botei a cabeça no lugar Aprendi a dizer não Aprendi a fazer as coisas certas, né? E é isso, gente Fica aí comigo Fica aí no meu canal Ativa o sininho Ah, se inscreve aqui Ativa o sininho Pra receber a notificação De quando eu gravar mais gente Que agora eu vou postar As caixinhas no Facebook Vou postar pra vender Vou postar nas redes sociais Vou postar aqui no status do WhatsApp Que é assim que eu vendo Já tem gente que vem buscar E vou vender essas caixinhas E vou Da tarde, gente Eu vou mostrar pra vocês também Eu acho que eu vou fazer o vlog Eu vou fazer compra, tá? À tarde À tarde eu vou fazer compra Pra fazer os brigadeiros de amanhã E fazer mais casquinha Aí eu posso fazer um vlogzinho pra vocês, tá? Beijinho Tchau